E aí galera do canal Dias Silva Pesados, todo mundo bom? Um bom dia a todos, vamos iniciar aqui mais um dia de trabalho Com a gratidão sempre né, graças a Deus estamos bem, estamos com saúde Após uns dias aí né, sem produzir vídeo Eu estava trabalhando na Link Belt né Fala trabalhando porque tem novidade Aí não estava produzindo bem, enfim Nós dependemos de produção né E aí aconteceu situações, eu arrumei outra marca para mim trabalhar né Aproveitar que é verão, não pode ficar perdendo tempo Enfim, estou aqui fazendo esse visto de fazenda Estamos iniciando mais um dia Olha aí a Demilson e o Valdeci Olha aí, estamos aí Beleza Aí aqui eu já fiz um serviço aqui Foi ontem né Só que eu vim sem os equipamentos de filmagem né Só que eu vou mostrar para o dono da máquina aqui Antes de vir né Vim para olhar o serviço e acabei fazendo esse serviço aqui Tranquilo Mas enfim galera Vim para esse serviço Desculpa, eu vou pegar já Estamos aqui, não sei até onde vai Tomara que seja bastante tempo Porque eu gosto de produzir né Aí ó, vou mostrar a marca para vocês Fiz esse serviço com ela aqui ó Eu erguei esse aterro, esse aterro estava rente lá Eu tirei o material daqui E levei para lá Mas enfim Hoje eu vou mostrar a marca para vocês Essa máquina aqui galera Que nós vamos trabalhar agora Que eu vou trabalhar agora né Vocês vão acompanhar os vídeos dela aí É uma 320 Eu sempre falo para os meninos Que a catepila é a máquina Que mais tem simbologia É 320D, D2, D2L, LME e por aí vai Rapaz, é uma confusão danada Só que eu cheguei e eu vi que era D2 E o dono me disse que era D2L Mas eu falei para ele Moço é D2 É D2F, é D2 É a simplesinha, olha aí ó Para quem conhece Não precisa nem falar né Por que que é a D2 E para quem não sabe Eu vou explicar Essa parte dos chassis dela aí ó Todinha A parte de cima lá O braço lá A lança É igual a D2L Mas o que diferencia ela da L O que que é o L? Ele é o carro longo Ali ó E a concha maior Pra vocês verem Olha o tamanzinho Passa pouco para frente da gabine E é um pouco para dentro lá E sem falar que ele é estreito Ele é estreitinho E quando a máquina está alinhada aqui Ele fica rente com a máquina Né A D2L Ele vem mais aqui assim ó Um pouco mais para frente aqui E ela mais larga um pouco Dá mais estabilidade Para a gente operar em lugar Em lugares estáveis E aí a concha dela A concha é menor também Só que é uma concha boa né A gente está fazendo comparativo aqui Com a D2L né Máquina está excelente Essa máquina está excelente Tudo novinho Ela não está tão nova de hora Mas Fiquei sabendo aqui Que ela ficou mais parada funcionando Do que trabalhando Aí ó Máquina está show Aquele detalhe de sempre Está boa de rodante Porque o D2L não gosta de máquina Véia cair na esteira Deus me livre Tudo sequinho Tudo novinho Original Máquina de nós Só abastecer e engraxar De vez em quando Nós vamos fazer as trocas de filtro né Olha aí galera Essa é a ferramenta de trabalho Que nós estamos agora Estamos de catepila 320 Positivo Aqui nós vamos fazer Serviço de fazenda Fazer represa Fazer represa Bebedor pagado Essas coisas Vamos fazer por enquanto O dono dessa máquina Tem mais Máquina né Tem caminhões Enfim Nós vamos trabalhar aqui nessa Aqui eu fiz Esse aterrinho aqui Vou fazer um Vários desse aqui Vou fazer vários Bebedouros E é claro né Na companhia Da galera aí De vocês Para mim é uma satisfação Sempre É o maior prazer Uma satisfação De fazer vídeo Para o canal Porque eu sei que a galera A galera aí É uma galera bacana Precisa ir O nosso trabalho Muito obrigado a todos aí Afastar um pouco mais Para vocês verem A máquina inteira Aí que filé Ah Só tem um pequeno problema Olha que eu cheguei aqui Já vi o problema Mas já falei para o cara Ele vai mandar vir A assistência Galera O ar não está funcionando Não está gelando Como deveria Aí eu falei para ele Ele vai Falar para vir O técnico Do ar-condicionado E trazer também O Instufil Olha aí A situação Não Sujei a máquina Já estava assim Porque o pessoal Que está trabalhando Com essa máquina Em outro lugar Já está trabalhando Com ela sem ar Aí eu só tirei O grosso também aqui E continuei Aqui está Depois eu vou Depois eu vou fazer Mais vídeo Depois eu vou fazer Mais vídeo Claro Falando sobre Essa máquina Eu estava fazendo Uns tutoriais Explicando Onde é que Faz manutenção Com a Link Belt Só que O sentido é o mesmo Só vai mudar O modelo da máquina E depois Depois eu vou apresentar Para vocês O interior dessa máquina Que é igual Todas as outras Menos essa Essa novo modelo É diferente Mas enfim Eu vou apresentar Para vocês a máquina Depois por dentro Por enquanto Vai ser nesse vídeo aqui Dessa nova ferramenta Só por fora mesmo Depois eu vou fazer Parte por parte dela Porque a gente vai ter Tempo para isso Está certo pessoal Vou começar O nosso dia de trabalho Aqui Todo mundo com Deus Tudo de bom Gratidão sempre Bora produzir E aí E aí Obrigado.